Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês meus usadinhos dessa semana. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, essa semana eu usei esse shampoo e condicionador aqui da Salon Line, que é o SOS Bomba. Esse shampoo e condicionador que são muito bons. Usei também essa máscara aqui, que é esse potão grande que dá origem de manteiga de karité. Essa máscara aqui é maravilhosa, gente. Ele deixa os cabelos super hidratados e também ele é muito cheiroso. Eu gosto muito dessa máscara aqui. Usei também esse sabonete íntimo aqui da Avon. Esse sabonete que é muito bom, gosto muito dele. Usei esse sabonete líquido aqui da Monange, que é o Flor de Lavanda. Amei esse sabonete, gente. Ele é muito gostoso, muito cheiroso. Usei também esse sabonete facial aqui, que é o 3 em 1 da Avon. Amo demais esse sabonete facial, que ele é muito bom. Usei também esse desodorante aqui da Herbissimo, que é de lavanda. Gosto muito dele, ele é muito cheiroso. Usei esse perfume aqui, que é o Free Hugs, que eu amo esse perfume. Essa semana eu usei pra me trabalhar e ele é super gostoso pra usar. Sendo esse calor que tá fazendo, que na minha cidade tá fazendo muito calor. Então, pro calor ele é perfeito. Usei também esse daqui, que é o Águas de Lavanda. Pro calor também ele é perfeito. Esse perfume aqui, ele é muito gostoso. Super refrescante. Usei também o Kayak Aventura, esse perfume que ele é maravilhoso, gente. Ele é muito cheiroso. Amo esse perfume, que é muito bom. Usei também o Ecos Tucumã, que é um perfume maravilhoso, que eu amo. Ele tem o mesmo cheirinho do hidratante. Ele é muito cheiroso, ele é muito gostoso. Amo demais esse perfume. Usei também esse Body Splash aqui da Avon, que é um Nectarina e Flor de Pêssego. Esse Body Splash, ele é bem refrescante, ele é muito gostoso. Usei esse hidratante aqui da Dove, que é o óleo de coco e leite de amêndoas. Amo demais esse hidratante, que ele tem um cheirinho de coco muito gostoso. Ele deixa a pele, sim, perfumada por óleos. É muito gostoso. Usei também o Pessegura, esse hidratante maravilhoso aqui, que eu amo, ele é muito gostoso. Usei o Paixão Radiante, ele está quase acabando, ele está no meu projeto a seca-frasco, então ele é perfeito esse hidratante, que ele está só um restinho, é muito gostoso. Usei também o Paixão Irresistível Flor de Lis, esse hidratante que ele é perfeito, ele é muito gostoso, amo demais. E por último, usei esse hidratante aqui, que é o Estátua de Oliva, esse hidratante que ele é muito cheiroso, gente, eu gosto muito dele, ele é perfeito. Então, gente, esses foram meus usadinhos dessa semana, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um like, se inscreva no canal, pra quem ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!